Você já ouviu falar em endoscopia, o exame do estômago, quando isso é indicado, o que é feito, verificado nesse exame? Quem vai falar comigo? Doutora Ana Carolina. Vai falar detalhes pra nós que pode salvar vidas. Um exame bem feito, com qualidade, que a gente pode fazer aqui em Rio Negro, na Endocolo. Isso, então, pessoal. A endoscopia é um exame que investiga basicamente o esôfago, o estômago e uma parte do duodeno, né? Que é um intestino fino, também um intestino que a gente tem. E é um exame simples de ser feito, ele é rápido, né? Seguro. E a gente investiga as principais doenças, né? Então, assim, doença do refluxo gastroesofágico, gastritis, esofagites, como queixas de azia, queimação, dor abdominal, né? Então, é um exame super seguro, né? E um exame rápido, tranquilo de se fazer. O ideal é, pelo menos, fazer uma vez na vida, né? Então, se você nunca fez, o ideal seria fazer, assim, se tem mais de 40 anos, principalmente, e se tiver alguma queixa antes, né? Você falou uma coisa interessante. Aos 40 anos, é preciso fazer, quem nunca fez. Mas aí, eu não tenho nenhum sintoma. Ainda é recomendado fazer e por que tem que ser feito? Sim, é recomendado fazer, né? Porque ele também pode ser um exame preventivo. A gente não tem uma idade, assim, adequada para se fazer, mas se você tem sintoma, você deveria fazer. E se tem história familiar de câncer, né? Principalmente câncer gastro, câncer de estômago, de esôfago, né? Se está acima do peso, se fuma, se faz uso de bebida alcoólica. Então, todas essas situações também se indicam a fazer, mesmo sem sintomas. Então, a idade, se você nunca fez, seria com 40 anos, mas não existe uma idade recomendada para se iniciar e fazer o exame, como o exame de colonoscopia, né? Que é um preventivo com os 45 anos. O que a senhora recomenda fazer de dica para quem nos acompanha? Ó, vamos cuidar dessa parte para quando vir fazer o exame ser um bom exame. É, basicamente, medidas de estilo de vida, né? Então, ter hábitos de vida saudável, né? Evitar comidas, assim, mais gordurosas, pesadas, né? Com muito tempero, evitar excesso de bebida alcoólica, cigarro, né? O uso de drogas, basicamente isso, né? Evitar tomar muito líquido durante a refeição, deitar depois da refeição. Tudo isso são medidas, assim, que a gente fala habituais, né? De hábitos de vida, então, são não farmacológicas, que ajudam também a prevenir doenças do estômago. Então, ou seja, pequenos cuidados que pode garantir aí sobre uma vida com mais qualidade. Para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, conversar com a equipe médica, como que faz? Então, eu faço os exames endoscópicos aqui na clínica Endocolo, né? E sou gastroenterologista, então, atendo mais essa parte alta, assim, do tubo digestivo, né? Então, estômago, esôfago, pâncreas, fígado, né? E atendo também na clínica Tempo, né? Que lá é o meu consultório. Doutora, e muitas pessoas têm medo desses exames, a questão de dor, de como que vai funcionar tudo isso? Como que você poderia explicar para nós? Então, são exames simples, né? Então, eles são feitos sob sedação, uma sedação leve, né? Que a gente realiza. E o paciente não sente absolutamente nenhuma dor, nenhum desconforto, né? Então, para o exame de colonoscopia, existe o preparo, né? Que deve ser feito anteriormente ao exame. Mas, no momento do exame, é um exame indolor, precisa vir com o acompanhante por conta da sedação, mas não existe, assim, nenhum risco, né? Assim, nenhum temor de sentir dor ou desconforto no momento do exame. Quero contar para vocês, olha, o atendimento aqui, a recepção, o acolhimento, é muito bacana você ter esse atendimento na nossa cidade, essa qualidade toda, esses equipamentos aqui que vão trazer mais segurança para quem precisa desse tratamento. Pode fazer tudo isso aqui na nossa cidade com conforto, com tranquilidade e com segurança. E aí fica o nosso agradecimento para vocês e desejar aí muito sucesso. A gente vai ficando por aqui, mas volta a qualquer momento com muito mais informação. Obrigado. 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 Obrigado.